Essa maquininha, a gente se engana. Comprar outra, né, Caio? Não, pra esse tipo de uso não há necessidade de máquina. Ao contrário, máquina muito cara, sofisticada, é só pra chamar a atenção de bandido, né? A famosa árvore que você adora ali. Hein? Primavera, coisa boa. Acho que é bonita. Já é, eu falo, né, Caio? Eu já vim aqui, especialmente, pra lhe atender. Segura também. Apagados. Tchau. Tchau.